Bom dia, gente! Eu achei que ia dar susto. Pera aí, deve ter um tremote bom, calma. Bom dia, gente! Bom! Ah, isso aqui ficou legal, né? Bom dia, gente! Tudo bom? Serem bem-vindos a mais um dia de Minecraft Super, onde hoje eu, lá JPVP, vou fazer besteira. Por sempre. Pra quem não tá ligado, nos últimos episódios, eu invadi uma mansão de Skulk. Aonde fica o Zwirny? E como se não fosse suficiente, a mula aqui não sabia que aquilo lá era um problema. E depois de passar por aquele lugar, todo o servidor ficou cheio de Skulk. E eu passei alguns vídeos tentando resolver. E quando eu finalmente resolvo, esta porcaria aqui, Vulgo Espada de Skulk, começou a me mandar mensagens. Dizendo que ele ainda está vivo. E que eu tenho que ligar ele. E que eu tenho que conseguir o coração dele. E eu tava dando uma lida nos comentários do vídeo, e vocês deram duas sugestões. A primeira era pegar a minha outra espada de Skulk e brincar com o perigo. Vulgo, simplesmente voltar pra cidade ancestral. Vocês estavam comentando no vídeo, que se eu derrotar o Arden, eu vou conseguir o coração dele. E com isso, teoricamente, eu posso conseguir ligar o portal. Eu não sei bem o que isso quer dizer. Foi a teoria de vocês, a gente vai testar. Será que o portal vai funcionar? E será que vai dar mais problema? Bom, eu acho que pior do que tá, não fica. Então, por que não, né? Afinal, isso tá aqui. Estranho. Como sempre, coisas que não são um bom sinal, aparecendo antes de eu me enfiar em problemas. De qualquer forma, vamos logo pra cidade ancestral. É só a gente vir bem aqui e pular do perrasco. E agora na cidade ancestral, as coisas funcionam da seguinte maneira. E eu acredito que a gente vai ter que derrotar um Arden pra pegar o coração dele. A gente também pode aproveitar, olhar os baús pra conseguir alguns itens. E eu já sei o primeiro item que eu quero fazer. Eu quero fazer um capacete de Arden. Igual aquele que eu tinha antes. Pois na hora que nascer o Arden ou qualquer outro bicho do tipo, aquele efeito que deixa toda a tela escura não vai me afetar mais. Uou, massa encantada. Também preciso pegar alguns Echo Shards, vocês vão entender o porquê depois. E eu acho que eu acho que é inútil. Eu tô andando correndo mesmo, porque eu quero fazer barulho. Porque como eu vou ter que derrotar um Arden pra conseguir o coração dele, assim, alguma hora ele vai ter que nascer, né? Mas eu não vou mentir que eu tenho um pouco de medo. Ó, achamos um molde de melhoria, que também é muito roubado. E a gente vai precisar dele pra fazer o capacete. Opa, tá. Eu acho que vai nascer o Arden agora, então... Oh, oh. Antes disso, também de querer aproveitar e pedir pra todo mundo... Alô, acabou o Luiz. Deixa o gostei e se inscreve. Voltamos a postar vídeo todo dia aqui de Minecraft Super. E é muito importante o gostei pra apoiar esses vídeos. Vou pegar mais da mentinha aqui. E aí, cara, não vai nascer não? Tá com medo? Aqui, ó, tô até me alongando aqui. Cadê você? Ih, acabou o Luiz. Pelo amor de Deus, cara, tava brincando, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não! Sai! Sai! Ah! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Não! Ó, cara, não me tira do grupo, não, cara. Pelo amor de Deus. Nossa! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pior que não tem pra onde correr. Não! Calma aí, cara. Calma aí, cara. O poder da espada não funciona nele. Ele não tá voando. Pera, pera, pera. Essa espada aqui falou que tava mais dando em mob de Skull que vocês falaram. Calma, 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 calma. Tô perdendo vida, calma. Uh! G! G! Eita, olha o Skull que espanhando. Ah, não. Nasceu outro! Deixa eu iluminar tudo aqui. Vou pegar essas coisas. Ó, ele tá bem ali. Eu acho que eu tenho tudo o que eu preciso, então vamos correr dele. Oxi, temos um livro com Skull. Vamos pra casa. Tchau, moço. Fica bem, viu? Tá, eu acho que esse barulho de coração batendo que a gente tá ouvindo toda hora é por caso disso. O coração do Arnie. Ó. Não tem nenhum som. E agora? Vamos ver. É. É exatamente isso. Então, fica aqui um pouquinho só pra não atrapalhar, viu, fi? E agora tem duas coisas que eu quero fazer. A primeira é pegar um Skull Catalyst desse daqui pra fazer um Sonic Shriners, Sonic Shriekers, Sonic Subláveis. Pronto. Que é um outro item de Skull que eu queria ter feito outro dia, a gente não fez ainda pra testar. E eu queria aproveitar também e fazer um capacete de Warden. Mas pra vocês que não sabem, esse capacete de Warden, ele é muito roubado. Funciona assim. Primeiro, eu faço um capacete de naderite. Segundo, eu coloco capacete. A melhoria de Warden e coloco um... Ué, não é esse aqui? Ah, eu tenho que pegar quatro carcaças de Warden pra fazer uma carcaça de Warden reenforçada. E com ela, o que a gente faz do capacete? Deixa eu guardar isso aqui no sistema por enquanto. É que assim, pra quem não tá ligado, aquele capacete de Warden que eu quero fazer, ele é muito importante. Pois ele vai me deixar imune, aquele efeito de cegueira que o Warden deixa toda a nossa tela escura. E como eu preciso fazer bastante coisa, e se tudo der certo pra ser do portal, a gente vai entrar numa dimensão do Warden, pra poder finalmente finalizar tudo isso e acabar com todo esse problema, seria bom poder enxergar lá, né? Porém, pra fazer o capacete, eu preciso de mais uma carcaça. E pra não descer na cidade ancestral, eu tenho uma ideia. E é bem nessa direção. Pra quem assiste todos os episódios de Minecraft Super, se você não assiste, a playlist tá na descrição, viu? Vê todos. Uns episódios atrás, a gente explodiu uma TNT de Skook aqui. E gerou isso aqui. Então, dá pra nascer um Warden aqui pra gente ver como que é. E a gente aproveita e testa o nosso... Os Chronic Skriners. Olha que bonito! Olha o Warden ali, eu tô fingindo que não tô com medo. Peraí, 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 pelo amor de Deus! Então, vocês falaram, essa espada aqui, ela dá mais dano. Então, teoricamente, pra conseguir derrotar bem rápido o Warden. Já que ela é uma espada feita literalmente pra derrotar mobs de Skook. E é... Deu certo? Mas eu não quero, não. E agora, a gente pode fazer uma carcaça de Warden reforçada e fazer o nosso capacete. E ele é bem bonitinho, ó que legal. Mas nós não vamos usar ele ainda. Como eu não sei como que é e qual é a dificuldade da dimensão do Warden, caso a gente conseguir pra lá. Eu quero usar essa espada de lápis lazuli. E pra quem não conhece, ela funciona assim. Toda vez que eu bater em alguma pessoa ou mob, eu ganho experiência. Eu vou usar ela pra ganhar vários níveis. Agora, a gente guarda a espada. E o que a gente vai fazer é encantar este capacete. E o que eu quero colocar nele é inquebrável. Inquebrável 3 de preferência. E pronto! Agora a gente pode usar ele. E independente do perigo que a gente passar, ele vai durar um tempo considerável. Eu espero. Agora a gente pega o coração. E ele ainda faz barulho. Estamos aqui na cidade ancestral. E teoricamente, se tudo der certo, é só acender o portal. Eu não sei o que esperar disso, honestamente. Eu não sei como vai ser lá. O que vai acontecer lá? O coração tá batendo mais rápido? Parece que ele tá batendo mais rápido, não? Vou ter que pular e quebrar aquilo rápido. Quebra! Foi! Foi a tempo. Acredito eu que se tiver tudo certo... Opa! Eu só preciso subir aqui e ligar o portal. Eu honestamente espero que seja isso. Porque se não for, eu não sei muito bem o que fazer. Deixa eu tirar isso daqui pra não ter nada tampando, né? Não funcionou. Será que eu tenho que jogar? Vamos tentar limpar. Tá. Se tudo der certo, agora deve funcionar. Funcionou! E agora? Eu entro? Bife. Sei lá. Vamos? Eu tô com um pouco de medo, pra ser sincera. Ok. Estamos aqui. Estou colocando uma marcação no mapa pra gente não se perder. Mas eu já tô ouvindo barulho. Tipo de barulho medonho é esse? É normal um bloco fazer esse tipo de barulho quando é quebrado? Aqui tem minérios. Primeiro, pra fazer essa linha reta pra cima, pra saber até onde eu posso subir. Cobre. E... Lone Slate. Tô na altura 89. Vamos ver o que isso vai, né? Eu acho que pra cá não vai ter mais nada, porque já parei de ouvir barulho de mob. Então, provavelmente, não tem caverna aqui. Pelo amor de Deus, cara. De Slate. Que medonho isso, cara. E finalmente, Bad Rock. Bom, vamos ter que descer, né? O que é isso aqui? Ah, é carvão. Eu tô dando uma olhada nos itens do mod aqui, as coisas que dá pra fazer. E aparentemente, tem algumas coisas bem importantes, como uma picareta Warden e um transmissor Skook. E não tem craft. Eu vou ter que descobrir como eu consegui ele. Eu acho que pra cá tem coisa. Olha esse barulho. O que é isso? Tá, estamos numa parte normal, entre aspas, da dimensão. Fazer umas marcações pra eu saber que aqui é a volta. E o que a gente faz aqui? Que barulho foi esse? Toma! Tá, esse bicho dropou o Teia e tem uma espécie de Phantom. E ele dropa quase de Phantom, que na real é bem útil nesse mod. Susto! Temos também este bloco diferente, que é Skook Glen. E pra cá as coisas começam a mudar. E nasceu o Warden. Calma, 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 calma. Tem que tomar cuidado, porque esse Warden consegue tirar minha vida. Tá, temos um bloco diferente aqui. Lume Cactus. Ele dá corante laranja. Aquilo ali parece ser ouro. Tem um lado positivo em nascer tanto Warden aqui. Que conforme a gente derrota ele, a gente vai conseguindo mais carcaça de Warden pra poder fazer os itens. Susto! Blocks de osso. Olha, esse aqui tá diferente. Ele dá escondido no chão. Tem aqui ouro. Isso aqui é lápis azul? Corre, 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 corre. Não quero brigar agora, não quero brigar agora. Esmeralda. Deixa ele ali. O que é isso? Skook Dust. Se eu misturar osso de Skook com Dust de Skook com uma Elytra e esse cristal, dá pra fazer uma Elytra? É bom ficar de olho. Aparentemente, o que eu vou fazer aqui é derrotar alguns mobs. Temos mais um bioma. Esse é bonito. É roxo. E é isso. Cara, calma. Cara, a gente conseguiu o osso de Skook com isso. Eu vou pegar madeira, vai que eu preciso. Peguei algumas mudas dessa árvore, porque, querendo ou não, ela é bem bonita. Ela é roxa, né? Também vou pegar uns bloquinhos roxos aqui. Só caso precise deles pra poder plantar a árvore. E ali temos mais deles. Eles escutam de alguma forma que a gente anda. E eles são fortes. Eles são fortes. Ai! Por agora eu vou mandar mais. Da onde eu tô me sentando? O que eu faço? Eu não sei se eu quero enfrentar aqui, ó. Se eu achar mais um, eu enfrento, porque eu acho que vai ser um sinal. Ah! O que? Esse lugar não é pra amadores. Ó, foi esse bloco que eu caí, eu acho. Corre, 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 corre. Pelo menos aquele bichinho não atacava se a gente não encostasse nele. Por que você tá vindo aqui? Meu Deus, olha quanto dano ali deu. Calma, 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 calma. Eu não posso dar mole mais nessa dimensão. Mais um desses. Eu vou tentar derrotar. Ai! Meu Deus, eles já vêm puxando pra... Mais! Foi um. Foi, derrotei. Tem mais algo aqui? Tá, esse daqui a gente tem que tomar cuidado, então. Bom saber. Deixa eu aproveitar e guardar um pouco das coisas, que eu peguei muita coisa aqui. Tava parando pra pensar. E a real é que vale bastante a pena derrotar o Swarden. Porque eu preciso fazer toda a minha armadura, o Warden e a minha espada. Então esses itens vão ajudar bastante. Derrote-o e tudo irá acabar. Mas faça a armadura ao voltar. Derrote quem? Será que é essa escadaria aqui? Aonde isso vai dar? Ai, isso aqui não é coisa boa não. E o derrote ao voltar também não ajuda tanto. Bom, a gente tem que derrotar o Warden mesmo, né? Então, vamos. Pelo menos esse tempo tá se movendo. Ai! O que eu vou falar? Calma, calma, cara. Calma, cara. Deixa eu quebrar a sirene aqui pra parar de nascer. Deixa eu quebrar essa daqui rápido. Aproveita, hein? Sai, calma. Calma, calma, cara. Calma. Foi. Vou quebrar essa daqui. O que tem mais? O que tem mais? Quebra, 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 rápido. Pode vir agora. O outro problema é que eu tenho que tomar cuidado é que o Warden machuca muito. Minha armadura é forte, mas... Já tá estragando o meu capacete. Deixa eu quebrar um pouco isso daqui. Esses sensores aqui tão fazendo muito barulho. Onde que nasceu isso? Tá, aparentemente a gente vai ter que subir no topo e ir descendo essa torre. Ou ele vem até a gente, né? Deixa eu pegar alguns blocos aqui. E a gente vai ter que ver o que a gente vai poder fazer nessa torre aqui. Pirâmide, sei lá o que é isso aqui, esse templo. Pois é, o que tudo indica, aqui vai estar o problema final. O que a gente tem que derrotar pra livrar todo o Minecraft Super de Spook. Aqui, achei. Sai de perto. O que é isso? Deutamos? Tem vários vasos por aqui. Grimbrick. TNT. Não começa a espalhar, não. A última vez que espalhou, vocês lembram o que aconteceu, né? Tá. Aqui no topo não parece ter nada muito especial. Olha, um bloco de diamante. Eu vou acabar abrindo todos os baús pra ver se tem algo interessante, mas... Bom, isso aqui é interessante. Mas quando tiver só esses minérios, não tem nada de valor pra mim. Calma. Sai. E a sala inteira já tá se cobrindo de Spook. Incrível. Tá, eu acho que o ideal seria eu resolver isso aqui logo pra não ter chance de espalhar mais. Teoricamente, é só quebrar aqui. Ou não, né? Onde estamos? Tá. Eu acho que o grande problema vai estar nessa sala. Quebra aqui. Calma. Sai. Tá nascendo Warden em algum lugar. Deixa eu quebrar tudo primeiro. Se eu não acho Warden, eu quebro tudo que traz Warden. Pronto. Ó, tem um Warden ali. Eu acho que enquanto tiver um Warden, talvez não vá nascer outro. Foi. Calma. Sai. Pronto, derrotamos. Olha, parece... Igual um portal. Será que dá pra acender aqui? Tá. Aparentemente... A gente deu uma limpada nessa sala. Então agora a gente pode começar a ver o que tem nela. E tentar... Achá-lo pra poder derrotar. Por que não tá vindo tanto barulho daqui? Tipo, uma sala secreta aqui, então. Será que tem ali também? Será que tem essa sala secreta de todos os lados? Uou, uma sala encantada. Boa. Então, quase aqui. Quase aqui. Mais nada. Bom, querendo ou não, eu já fiz algumas passagens secretas e tronos no Minecraft. Então, creio eu que debaixo desse trono pode ter algo também. Não. Não tinha nada. E aqui, o que tem? Transmissor Skook. O que eu faço com isso? Acho que eu achei uma sala do tesouro. Uma espada bem encantada. Com musical e poção de força. Eu acho que a única sala que a gente pode ter agora é a de trás do portal. E não tem absolutamente nada. E aqui, tem algo, será? Não. O transmissor Skook faz algo? Não tem nenhum bloco que liga nele? Será que tem algo aqui atrás? Um diamante só. O que não é ruim. Tô tentando pensar o que fazer, mas eu não sei mais nada do que eu possa fazer sem você tentar ligar o portal aqui. Eu não sei nem se isso é um portal de verdade, porque pra pensar, olha, aqui não fecha como um portal. E esse bloco não quebra. Na real, eu acho que eu tenho uma ideia. Pode funcionar. Primeiro passo, eu vou ter que pegar dois ferros aqui. Eu vou ter que vir pra fora e vir aqui na florechinha. Aqui a gente vai fazer uma bancada de ferreiro. Ali, ali tem o que eu quero. Vou usar minha espada de vidro, porque ela tem looting. Agora eu só preciso ter a sorte de achar mais um Phantom. Achei, achei. Tem um aqui, ó. Pera, corre, 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 corre. Tome. Foi. Pega aqui, faz uma bancada de trabalho. Agora coloca quatro carcaças de Warden, quatro membranas de Phantom e um Echo Shard. Pra ter uma versão reforçada. Coloca aqui, pega minha picareta de nederita, coloca ela aqui. Junto com esse molde de melhoria que eu tenho já guardado. E picareta Warden. Espero que seja mais rápida. Bonita ela é. Vamos ver se a gente consegue quebrar o bloco agora. E... Não. Ou sim. Tá indo. Eu só não sei se vai dar pra coletar o bloco, né? Mas vamos esperar. Brrrr... Tá. Eu acho que a única coisa aqui no sexta é tentar ligar o portal. Três, dois, um, e... Ah... Calma, calma, calma. Stalker. Cara, o que é isso? Calma. A vida dele nem desce. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Ah, pera. Eu tô com regeneração e ele não está chegando muita vida. Calma, corre um pouco, corre um pouco, corre um pouco. Calma, corre um pouco. Foi. Bora. Já foi metade da vida dele. Sai! Ai, que bicho estranho. Pensar que aquilo ali é a cara dele. Ah, minha vida. Maçã, maçã. Calma. Foi, foi. Agora eu tô imortal. Rápido, 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 rápido. Equipa. For. For. Só mais um pouco. Não acaba a maçã. Não acaba a maçã. Não acaba. Calma. Não acaba a maçã. Não acaba a maçã. Calma, fez um, e... Destrua o portal ao voltar pra casa. E tudo voltará normal. Ele está morto, por enquanto. Sou o Crystal. Dá pra fazer elytra. O controle ainda não funciona. Mas, ao menos, eu peguei bastante dessa grama roxa e coisas pra poder fazer a árvore. Então, eu acho que eu não preciso de nada daqui. Vamos embora. Ah, e antes que eu me esqueça... Só por garantia também. Você já pode ficar por aqui. Eu vou destruir o outro portal. Bem aqui. O pior é que o portal é bem bonito, mas... Eu prefiro a segurança do servidor. E olha o barulho de coração batendo até parou. É, eu acho que eu finalmente posso voltar a fazer as minhas espadas. Em paz.